Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, de 1996, da educação de jovens e adultos e da educação profissional. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB entre os artigos 37 e 42, que tratam da educação de jovens e adultos e da educação profissional. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série de LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Da educação profissional e tecnológica A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos observadas as normas do respectivo sistema de ensino. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. As instituições de educação profissional e tecnológica além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. E assim concluímos mais um capítulo da LDB 9394, de 1996, da educação de jovens e adultos e da educação profissional, entre os artigos 37 e 42. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists do canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.